Pensou em box aqui, Magazine Art Box Legal. E a Eliane tá aqui e traz preço de arrebentar pra você. Um preço bem legal, me conta. Box de 95 centímetros, no vidro incolor, temperado, 8 milímetros, no alumínio branco natural fosco, por apenas 350 reais. Sem juros e sem entrada. No seu cartão de crédito. E lembrando que isso já tá incluso... A instalação e um ano de garantia. Um ano de garantia. Agora falou que vira o nosso programa e ainda leva presente. Olha aqui. Um porta-xampu. Gostei demais. E eles trabalham com outros produtos também. Espelhos, divisórias, guarda-corpo, porta, janela. Com certeza. Tudo no vidro temperado. E olha só, com muita qualidade, excelente atendimento. Afinal, são 29 anos no mercado. Lembrando que é direto de quem fabrica. Vamos passar o endereço então, Eliane? Vamos sim. Passa pra mim. Rua Santanésia 599, no Butantã. Perfeito. E tem o WhatsApp pra qualquer dúvida. É o 94739-2553. E o telefone daqui? 3723-3999. Magazine Artbox. Legal. É legal mesmo. Vem, vem.